Fala galera, pediram pra eu fazer um vlog, então eu decidi mostrar um pouquinho sobre o que eu faço Eu sou fotógrafa, então agora eu tô indo pro ensaio, ensaio de gestante É uma locação externa, um lugar bem legal Então o Vaguin vai filmar algumas coisas lá, eu tirando foto das pessoas E... bora lá! O meu estilo de fotografia é o storytelling e o lifestyle Ou seja, eu conto histórias de uma forma bem livre, bem natural Então pessoal, a gente veio pra cá, esse lugar é perto do skydiver aqui de Anápolis, o aeroporto eu acho que, né? Isso, tem aeroporto de Anápolis e o skydiver do Cerrado, né? Isso, então a gente tá aqui porque quando a gente veio aqui ver fotografar um casal que pula de paraquedas A gente viu esses campos aqui, aqui na verdade é tipo o Matagal E é o que é interessante, né? Só que fica bem bacana Talvez não apareça tanto aí, não fica Tô tendo medo de cobra, então fica melhor Aí tô esperando só o casal chegar Aí eu vou gravar a minha... É minha lente favorita E uma das únicas que eu tenho também É a 50 E ela é 1.8 E aí eu gosto bastante dela, tô esperando Aí a gente quer aproveitar bastante esse lado de cá, onde eu tô mesmo Por causa da luz do sol Mas é que eu gosto de fazer umas fotos contra a luz também Assim, no caso, ó Que aí o sol, eu não sei se vai aparecer no celular Tenta clicar em mim pra não ficar estourado Tá fazendo uma luz aqui, tá mais clara o meu cabelo? Tá É a luz de recorte Fica bonito O rosto fica mais escuro, mas aí na edição eu trago luz de volta É isso aí Vou mostrar que legal Tá vendo aqui? Não sei se vai aparecer, clica aqui Deu um flare, tem tipo um arco-íris aqui Por causa da luz Você fez com a Bárbara, não foi? Foi Foi ou não? Chegou mais um pouquinho de cheque Tem gente mais vindo pra não tirar maquiagem Tá lindo Agora tá aqui Olha Ai, a gente tá muito lindo A gente tá muito lindo Gente, acabei de terminar o ensaio Foi muito, muito rápido Acho que uns 20 minutos 30 no máximo Nossa, o carro passou voando Uns 30 no máximo Muito rápido Muito tranquilo Aí depois eu mostro o resultado pra vocês Beleza? Espero que vocês gostem E quem gostou pode me acompanhar lá no Instagram Minha página profissional é Wonderlabfoto E tô esperando vocês lá Pra verem o resultado dessas fotos aí Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau